E olha, aqui tá esse time de pessoas ilustres e que fizeram acontecer o carnaval aqui de Santo Antônio dos Lopes, que diga assim de passagem, está sendo um dos melhores da região, deputado. Olha, o prefeito Eonélio tem mostrado que cultura é desenvolvimento. E aqui no Santo Antônio fez essa grandiosa festa para propiciar a alegria do Fulião, não só de Santo Antônio, como da região do Médio Meari. Então eu parabenizo ao prefeito, a primeira-dama Ana, por esse grande esforço. Essa é a nossa obrigação como agente público, do prefeito, eu como deputado, em apoiar o nosso carnaval, que é o melhor do mundo, que é no Brasil. E aqui no Santo Antônio nós estamos fazendo a nossa parte. E o prefeito está de parabéns. O prefeito pode contar sempre com o deputado? Com certeza, nós vamos fazer aqui o melhor São João e o melhor aniversário. Eu estou junto com o deputado Eonélio, com o prefeito Eonélio, para dar total apoio no que diz respeito aos recursos para Santo Antônio. Agora eu vou conversar com a ex-deputada Fátima Vieira, a ex-deputada que não parou nesse carnaval e hoje está aqui curtindo o carnaval de Santo Antônio dos Lopes. Está valendo a pena? Está valendo a pena muito, estou muito feliz, muito satisfeita. Eu quero aqui parabenizar o prefeito Eonélio, a primeira-dama, a Ana, que não tem medido esforço. Está fazendo uma festa maravilhosa, comentada em toda a região. Então eu tenho certeza que Eonélio tem trabalhado muito por esse povo e com certeza o povo vai reconhecer nele esse grande prefeito que ele é. A ex-deputada não vai cansar, já já vai curtir Chigabana. Vamos sim, com certeza. Agora eu vou falar com a primeira-dama, a Ana. E Ana, foi um trabalho que hoje está sendo compensado, né? Valeu a pena? Tá, valeu a pena, sim, com muita dedicação, um pouco de preocupação para que tudo ocorra bem, para esses fuliantes, para a gente poder receber esses visitantes, para que eles saiam daqui satisfeitos. Então hoje a gente vai relaxar um pouquinho, curtir um pouquinho com o Chigabana, porque a gente também precisa, entendeu? E é muito gratificante. Quero agradecer a presença do deputado Raim do Louro, da Fátima, sua esposa, desse povo maravilhoso que está nos presenteando com sua visita aqui na nossa cidade. E a nossa festa é essa. É alegria, é tranquilidade, é segurança, é paz. Vale a pena. É o investimento que o prefeito tem feito no nosso município, que não existia, entendeu? Na cultura, no carnaval, no São João, no aniversário da cidade. Vale muito a pena vocês, de cidades vizinhas, de pedreiros, virem para cá, curtir a nossa folia. E agora eu vou conversar com o prefeito Eonélio. Prefeito, vendo toda essa multidão, superou as expectativas? É, na verdade eu já estou acostumado, né? Porque desde 2009 eu venho fazendo festa para São Doutor Idor Lopes. Trouxe várias bandas boas para cá. Já trouxe Sacode, já trouxe Léo Magalhães, já trouxe Reginaldo Rossi, Chica Banda, Furacão. Então eu trouxe muitas bandas boas para São Doutor Idor Lopes. Eu faço três festas durante um ano na minha cidade. Eu faço o carnaval, a Semana da Cultura e o aniversário da cidade. Se Deus quiser, agora com a ajuda do nosso deputado Raimundo Louro, ajudando as regiões vizinhas, que ele vem trabalhando para ajudar a região vizinha, atrás de recursos, para ajudar todas as regiões vizinhas de pedreiras. E se Deus quiser, ele vai dar o recurso dele também um pouco, para dividir o São Doutor Idor Lopes na Semana da Cultura. E nós fiz várias promessas em trazer várias bandas boas, que nem vem trazendo para São Doutor Idor Lopes. E se Deus quiser, se mandar a Cultura no São João vai ser tão bom, que nem está sendo carnaval. Bom, hoje ainda é domingo, tem Chica Banda daqui a pouquinho, mas até terça-feira outras bandas ainda vamos pisar aqui no palco. Tenha. Amanhã tem Tua Tara e tem último dia de encerramento, a Babá do Novo. Então, venho trabalhando, porque eu acho que fecha também a obra para o município, traz renda para o município, o povo de fora gasta um pouquinho, o pessoal tem renda. Quando eu termino uma festa dessa aqui, uma pessoa que vende cachorro quente tem R$ 2.000 de renda, pessoa que vende cerveja, pessoa que vende churrasquinho, então deixa o dinheiro aqui na cidade, então é renda para o município, e jovem gosta de brincar, e nem eu sou jovem, e eu gosto de brincar junto com o povo São Doutor Idor Lopes. Não pede pra você gostar, não pede pra você me amar, eu te amo, eu te quero melhor. Não pede pra você me amar, eu te amo, eu te amo, eu te adoro. Só de chão, 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 só de chão. Mas se é o meu liken, o que é o esperado? E quando tem alegria, bastoura, o céu se quer melhor. E em cheio do madeiro, não pelo dinheiro, tu pega o sisseiro. Eu fico ao mundo inteiro E a santa toda Eu fico ao mundo inteiro Eu te espero para ver se você vem Eu te amo Nessa vida com ninguém Porque eu te amo Eu te amo Eu fico ao mundo inteiro